O Fluminense renovou o contrato de uma de suas principais revelações nos últimos anos. O Meia Wallace, de 18 anos, renovou seu contrato com o time do Fluminense até o fim de 2023. E quem quiser tirar o jogador do Fluminense terá que pagar uma multa de R$ 186 milhões pelo jogador. Seu contrato se encerraria em setembro de 2021, mas como o Meia vinha despertando o interesse do Liverpool, da Inglaterra e o São Paulo, a equipe paulista, inclusive, adquiriu a preferência de compra do atleta e tem prioridade em uma possível negociação no futuro. Esse acordo foi acertado depois que o vante Hudson se transferiu para o Fluminense. Na época, o São Paulo queria envolver o jogador em uma troca pelo Meia Wallace. A cúpula carioca negou qualquer possibilidade de negócio, mas deu a preferência à equipe do São Paulo em uma futura negociação. O São Paulo só vai estrear na Libertadores no dia 5 de março, mas já iniciou os preparativos para o jogo contra o Binacional. Luiz Fernando de Barros, fisiologista contratado nesta temporada pelo São Paulo, voltou recentemente de Juliaca, cidade da partida. Ao lado do gerente José Carlos dos Santos, responsável pela logística das viagens do São Paulo, Luiz Fernando foi ao local para conhecer a estrutura de alimentação, hospedagem e treino, além do estádio Guilherme Brisseno, que está passando por uma melhoria para receber a partida. Com base nos relatos, fotos e vídeos feitos nesta viagem, o São Paulo definirá em breve toda a sua programação para a viagem. A maior preocupação é a altitude superior a 3.800 metros, que precisará de alguns cuidados extras. Luiz Fernando de Barros, que passou os últimos anos fazendo um elogiado trabalho no Santos, e foi contratado para chefiar a área de saúde de São Paulo, ao lado dos médicos José Chances e Tadeu Moreno. O São Paulo fez nesta sexta-feira o penúltimo treino antes da partida contra o Santo André, marcada para o domingo. O aquecimento no gramado foi a única parte da atividade liberada para a imprensa, contou com o zagueiro Bruno Alves. O zagueiro, porém, não deve ser utilizado no duelo deste fim de semana. O camisa 3-102 no tornozeiro direito por conta da lesão sofrida durante o empate com o novo Horizontina no Monobi. Além disso, o defensor está pendurado e deve ser preservado para o clássico contra o Corinthians no dia 15. O técnico Diniz mostrou vídeos para os jogadores titulares e depois trabalhou taticamente no campo, com portões fechados para a imprensa. Durante o aquecimento, ele conversou particularmente com o Hernandes. A atividade do São Paulo também teve a presença do presidente Leco. Diniz deve escalar o São Paulo com Thiago Volpe, Ron Fran, Anderson Martins, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Hernandes, Daniel Alves, Vitor Bueno, Pato e Pablo.